A CIDADE NO BRASIL Isso é louco! A CIDADE NO BRASIL Torta! Isso! Perfeito! A CIDADE NO BRASIL Alex, espera! Pô, quer que eu desenhe? Eu entendo, filho. Eu só precisava te ver. Só queria que você me escutasse. Dez minutos. É só o que eu peço. Depois, se você não quiser olhar na minha cara, tudo bem por mim. Quando eu descobri que ela estava morrendo, você ia jogar uma decisão. Que idade você tinha? Dez? Eu já tinha parado de jogar há alguns anos. As coisas com a sua mãe iam de mal a pior. A gente brigava por qualquer coisa. Eu lembro de uma vez a gente saiu pra caminhar. Um passeio em família. No meio do caminho, eu perguntei pra sua mãe se ela tinha puxado o freio de mão. Ela não se lembrava. Foi uma bobagem. Mas ficamos discutindo por causa dessa besteira até tarde. Torcendo pra você não escutar. Alex. A gente até tentou. Mas o nosso casamento já tinha acabado muito antes de eu ir embora. Depois que a Sophie faleceu, queriam colocar a Kim num orfanato. Então eu tomei uma decisão. Tô cuidando dela desde então. Eu acho que você tinha suas prioridades naquele momento. Olha pra mim, filho. Não teve um dia que eu não pensasse em você. Mas você tinha sua mãe. Você tinha o Jim. E quanto a sua irmã. Quem ela tinha. Beleza, pai. Essas são as últimas. Então eu vou levar pro carro. Valeu. Tipo isso, não devia estar em um museu? Aí. Isso aqui. É herança de família. O meu... O nosso avô fez o centésimo gol dele com ela. Contra o Coventry City em fora de casa em 69. Voleio de canhota. Uma pintura. Toma. Ela sempre me deu sorte. Vem cá. Você tem mesmo que ir embora? Logo, logo eu tô de volta. Beleza. Mas quando você voltar, nós vamos treinar juntos, tá bom? Fechado. Temos que ir. Senão você vai perder o voo. Tá, tô indo, tô indo. Ei, Alex. Valeu. Lembra de quando você me pediu um conselho? Nunca deixe de acreditar que você é boa. Você é uma hunter. Olha, Caio, eu tenho certeza que tá todo mundo pensando o que pode mudar esse jogo que a gente tá assistindo. Foi muito truncado, muito parado. Jogo feio. Os dois times tão se anulando em campo, diabo. Claro que nenhum dos dois treinadores deve tá satisfeito ali na área técnica. Ora, ora, ora. Veja só quem voltou da Cidade dos Anjos. Então deixa eu ver se eu entendi essa parada. Você vem pra Blight, pras festas de fim de ano, e vai passar o ano novo na casa da sua mãe, assistindo futebol na TV. Alex Hunter, o baladeiro. Ai, cara. E pelo jeito você continua um mala. Não acredito que eu vou dizer isso, mas é bom ver você, mano. Ah, eu sei disso. Eu me vejo todo dia. Louco como sempre, né? Olha, Danny. Foi mal por não ter mantido muito contato. Ah, eu entendo, cara. De boa. Foi sem noção. Mas e aí, vai me contar o que tá rolando? É que... O time tá ganhando sem mim? Tipo... Parece que o professor não me acha tão bom assim quanto o cara que saiu. Eu não sei, mano. Desde a minha vinda pra cá, isso não sai da minha cabeça. Todo mundo em cima de mim, esperando que eu seja o próximo... Alex Hunter. Meu lugar é na Championship mesmo. Mano, é o seguinte. Você precisa tirar isso da sua cabeça. Deixa rolar. Joga o que você sabe. Quem tem Williams não precisa do Alex Hunter. É... 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 Tipo, eu... Inventei tudo isso pra você não achar que ninguém sente a sua falta, mas... Eu agradeço. Fica triste, não. A gente sentiu saudades. Eu tô por aqui. Certo. Vamos lá, mano. Eu vou te mostrar como é que se faz. Ah... Boa, parceiro. Tô vendo que você aprendeu uns truques novos nesse tempo fora. É alguma coisinha, sim. Bom, foi divertido. Eu tinha esquecido disso, que jogar bola é divertido. Talvez esse seja o seu problema. É, acho que tem razão. Onde a gente vai comemorar o ano novo? Eu sei de uma balada que abriu no mês passado. E parece que é do mesmo nível que as festas que você ia em Los Angeles. Sério? Bom, só tem um jeito de descobrir. É assim que se fala, parceiro! É assim que se fala, parceiro! Não? Não tá meio cedo? Cara, eu tô acordado desde as cinco. A sua mãe devia colocar uma cortina naquele quartinho. Eu tive que tapar a luz com uma toalha. Ah, e aí, Jim, o café tá pronto? Jim! Ele deve ter fechado a porta da cozinha, né? Jim! Ei! Jim! Mano, sério? Não fica gritando com meu avô desse jeito. Respeita ele, cara. Ele disse que ia fazer um rango pra mim. Eu tô morrendo de fome. Vou ver o que é que tá pegando. Aí, Jim! Jim! Pai, ainda não é madrugada em Los Angeles? É, eu passei a noite inteira falando com o pessoal do Galaxy. Parece que tem uns times grandes da Europa de olho em você. Tá falando sério? Tipo quem? Atlético de Madrid, PSG e Bayern de Munique. Só isso. Alex? O quê? Tá, 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 tá. Eu tô aqui. Não me leve a mal. Galaxy não queria deixar você ir, mas quando um clube desse faz uma proposta... Ah, isso é demais, pai! O que você acha? É isso. A gente se fala de novo quando a papelada estiver pronta pra assinar. Valeu, pai. A gente se fala, filho. Ei, peraí, peraí. E você e a Kim? O que tem a gente? Bom. Como é que vai ser agora? Do que você tá falando? É o Bayern de Munique. Você vai arranjar ingresso pra gente, né? Neuer, Miller, Lewandowski. Fala sério! Bom, é claro que sim. Se você tiver sorte. Posso terminar minha ligação? Ela tem razão, Alex. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Eu vou sentir saudades. A gente também, filho. E vê se arruma o seu quarto, preguiçoso. Ei! Danny? Ô, Danny! Danny! Eu vou sair.